Fala galera da Vidojo, bem-vindo novamente ao curso Lógica Viradona Jiraya e dando continuidade ao nosso controle de fluxo nós vamos fazer um outro exercício, um exercício parecido com o que nós fizemos no começo, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a porcentagem de um salário, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, vamos lá, dado um determinado salário, se o salário for maior que 4.500 imprima 30% do valor, se não imprima 15% do valor, então um exercício bem simples para nós praticarmos, vamos criar uma nova classe, você já sabe, pausa, vai sozinho, depois você consulta aqui, calculadora, imposto, condicional, bem grandinho aí, legal, nós temos o nosso calculador imposto aqui do começo, onde nós temos o nosso salário e nós temos a nossa porcentagem, mas esse aqui na verdade vai ser um pouquinho diferente, voltando aqui, se você quiser você pode copiar para você ficar com ele sempre na mão, então, você já sabe, sempre criei uma classe, sempre criei o método global static void main, e aqui agora você pode começar seguindo os requisitos, então, dado um determinado salário, float salário, vamos dar um valor aqui, 4.700f, você não precisa colocar f, porque lembre-se, esse daqui é considerado inteiro pelo Java, e o inteiro pode ser colocado dentro do float, 4.700.50, pronto, aí aqui você precisa colocar f, porque é um double, e agora vamos fazer um ifzinho, if salário por maior do que 4.500, 4.500, agora existem várias opções aqui, você pode criar uma variável, por exemplo, aqui dentro do if, float, 50% recebe, você faz o cálculo agora, salário, vezes 0.3, 0.3, bom, aqui vai ser você colocar um fzinho, se não, a comparação de double com, a comparação de double com float, vai resultar um double, sempre no maior, então a gente obriga esse cara a ser considerado um f, 30%, 0.3, você tem o valor, e você pode colocar aqui, salt, 30%, vou até colocar uma mensagenzinha aqui, ou, 30 por, vou descrever 30%, aí coloco um sinal de igual aqui, com uma string, é igual, dá um espaço, aí concatena, ctrl, alt, l, para formatar o código, dá os espaçamentos corretos, se não, else, ctrl, alt, l, para formatar o código, float, 10%, recebe salário, vezes 0.1, f, salt, 10%, é igual, e aqui você coloca, espaço, mais, 10%, pronto, pronto, então, temos aqui, o nosso, exemplozinho, se for maior que 4.500, vai imprimir 30%, nós estamos criando uma variável, aqui, para guardar o valor, e, nós estamos aqui, no else, também criando uma outra variável, guardando o valor, e imprimindo aqui, 10%, então, vamos executar, ctrl, shift, f, 10, ou apenas clique aqui, ou você vem aqui, clica em run, e run, opa, você viu que, eu executei na verdade, o código errado, run, verifique idade, não é esse exercício, que nós queremos, nós queremos executar esse aqui, vamos executar pelo menos, uma vez, para ele ficar, aqui no run, pronto, legal, então, 4.700.5, ele é maior, do que 4.500, ou seja, nós estamos imprimindo, 30% do valor, e nós reduzimos esse cara, para 4.200, ctrl, shift, f, 10, você tem, 10%, que é, 420.05, 0002, agora, uma coisa muito importante, não relacionada, a, essa aula, é que, variáveis no Java, elas tem, escopo, ou seja, repare que a variável, a salário, eu criei, fora do if, ou seja, eu posso utilizar, dentro do if, porque olha o escopo dela aqui, pode até clicar aqui, se você quiser, você vai ver que ela é o escopo, agora, a variável 30%, eu criei dentro desse escopo aqui, do if, então, você pode até minimizar aqui, você vai ver que, ela não existe fora, ou seja, se eu quisesse, por exemplo, imprimir dentro do else, esse 30%, o Java ia dar, um erro de compilação, porque ele ia falar, bom, eu não sei, o que é esse 30%, por quê? Porque ela está em um outro, escopo, agora, vamos, utilizar esse mesmo exercício, eu vou passar um pequeno desafio, agora que você já sabe, de escopo, utilize, vamos colocar aqui, desafio, utilize apenas, uma variável, para, guardar o resultado, e, imprimir, no final, então, um pequeno desafiozinho, aí, eu já vou resolver, para vocês, mas imagine que, você, só quer imprimir, o resultado final, você não quer imprimir, se é 30%, se é 10%, você só quer imprimir, o valor final, ou seja, nós podemos fazer o seguinte aqui, nós podemos criar uma variável, chamada float, resultado, e, você vai ver aqui, que, nós podemos, inicializar a variável, com, zero, zero float, que na verdade, é 0.0, mas, vamos colocar zero float, então, temos o resultado, em um escopo, maior, do que, os ifs, você pode ver, por fora, ou seja, pode ser utilizado, em qualquer um, dos ifs, ou else, e, vou fazer o seguinte, resultado, agora, vai receber o valor, então, em vez de 30%, eu vou fazer o seguinte, resultado, lembre-se, você não pode declarar de novo, por quê? Porque, existe um nome aqui, resultado, que é um float, mesmo se você colocasse double, você não poderia, porque o nome, tem que ser único, então, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui, dando ctrl z, 30% aqui, e 30% aqui, por quê? Porque, eles estão em escopos diferentes, lembre-se que, como essa variável aqui, está no escopo só do if, e essa daqui, está no escopo só do else, elas não conhecem, uma outra, o compilador, ele não sabe, que existe, outro 30%, é por isso, que eu posso criar duas iguais, que estão em escopos diferentes, porém, dando ctrl z aqui, o bloco, aqui, o compilador, ele vai conhecer, que dentro do if, do else, ele tem acesso, a resultado, por isso, que eu não posso dar um ctrl c, e ctrl v aqui, ele vai falar, que já existe, dentro do escopo, legal, então, eu vou tirar, o float, resultado, agora, recebe salário, vezes 0.3f, e eu vou, remover esse cara, e, o mesmo resultado, eu vou colocar aqui, então, como você pode ver, nós criamos duas variáveis, salário, valor inicializado, e resultado, 0, se o salário, for maior do que 4.500, a variável resultado, ou seja, o espaço e memória, colocado para o resultado, vai ser 30%, se não, vai ser 10%, e agora, nós podemos fazer o seguinte, salt, o valor, o valor, final, é, você pode ver que, a gente não sabe, se é, 30%, ou, se é, 10%, eu vou colocar aqui, resultado, ctrl, shift, f10, você vai ver que, o valor final é 420, se nós trocarmos aqui, para 4.700, ctrl, shift, f10, você vai ver que é, 1410, agora, vamos criar outro desafio, desafio, 2, e, diga, na impressão, se, é, 30%, ou, 10%, então, no momento da impressão aqui, eu quero saber, se esse cara, é 30%, ou se esse cara, é 20%, bom, esse é um desafiozinho, se você quiser resolver, sozinho, depois vem aqui, porque eu já vou partir, para a solução, o que nós podemos fazer, aqui você pode ver, que ele está dando, que é redundante, porque, de um jeito, de outro, essa variável, vai ser, inicializada, if, else, se o if, não for executado, else, sempre vai ser, mas se você tiver, se você tirar aqui, por exemplo, você vai ver, que ele já, remove, aquele cinza, porque as variáveis, elas sempre precisam, por enquanto, você precisa saber, que elas sempre, precisam ter um valor, inicializado, legal, então, deixando isso de lado, uma forma, que nós temos, de resolver esse problema, é o seguinte, nós podemos criar aqui, uma string, chama, porcentagem, e, vamos, inicializar, com um valor, vazio, então, isso não é um espaço, não é nada, é só um valor vazio, e, a gente pode fazer o seguinte, se for 30%, porcentagem, recebe, é uma string, então, 30%, se não, você vai dar um CTRL C aqui, porcentagem, vai receber aqui, 10%, ó, o valor final é, aí, lembre-se, você pode concatenar, vários valores aqui, aqui, o que a gente vai fazer, é concatenar vários valores, então, vamos remover, o valor final é, o valor final, em, porcentagem, de, mais, aí, eu vou chamar, essa porcentagem, aqui, ou seja, ele vai imprimir o valor, que está na memória, mais, estou concatenando de novo, você pode ver que começa a ficar bem complicadinho, o valor final, da porcentagem, o valor final, em porcentagem, de, 30%, ou 10%, não sei, o que vai ficar dentro da memória, é, de, mais, resultar, então, como você pode ver aqui, agora, começa a ficar difícil de, de começar, a entender, porque, você começa a concatenar várias coisas, e, fica difícil de entender depois, no final, como seria o resultado, então, aqui, o valor final da porcentagem, o valor final, em porcentagem, de, não sei qual o valor, que está na memória ainda, é, de, e o valor, vai ser calculado, executar, contra o tipo de F10, você vai ver aqui, o valor final, em porcentagem, de 30%, é, de, 1410, e, não, nós trocarmos aqui, para, 4100, e, executar novamente, você vai ver, o valor final, em porcentagem, de, 10%, é, 410, 05, tem um outro jeito, formatar isso aqui, mas, isso, vai ficar, para o curso, maratona geral, bom, vamos parar, essa aula por aqui, é, bastante coisa, vamos continuar, na próxima aula, então, eu vejo vocês, na próxima aula, até mais,